Aperna do dentro foi giz na porta base da Rua Navarro Parte final da pista do 9 Pouso autorizado no pista do 9, com o vento vai de 0 graus com o mato procedidor Aperna do 10, com o vento vai de 0 graus com o vento Aperna do 12, com o vento vai de 0 graus com o vento Tchau, tchau. Tchau, tchau.